Olá pessoal, galera do canal Simmiguel. Oi gente! Vimos essa lagoa aqui, vimos umas pedras peladas aí, né? Viu olhar? Uns pelados. Uns pelados, mas tem que estar olhando se tem pedra. Olha aí, ó. Parece umas geminhas de quartzo isso aqui. O terreno é bom de pedra, as pedras de quartzo bem brilhosas. Tá com o detector ali, mas como faz tempo que eu não usava ele, a bateria descarregou. Mas achei, achei uns negócios ali. Vamos voltar aqui outro dia e fazer vídeo aqui com o detector pra mostrar pra vocês aqui. Pedrinha. Diferente, né? Muito quartzo, ó. Brilhando aqui na região aqui mesmo. Ó isso aqui. Ó. Deixa eu tirar ela aqui. Geminha. Lagona. Barrenta. Olha aí, Spike. Passa, nem fala oi. Muita pedra, gente. Tá brilhando uns quartzo bonitos aqui. Meu detector descarregou a bateria. O outro eu esqueci lá em casa que eu tava usando no testador dos diamantes, que é a mesma coisa. Tava testando a safirinha. É. Testar a safira pra ver se era safira, mas não deu, não. Eu vou mostrar outro vídeo também depois pra vocês, mostrando a safira e aquelas pedrinhas lá também. Amarelinha. Tá bom? Gravando, o pessoal que vai acompanhando nós aí vai vendo. Lembrar o povo também de... A gente não pede não, mas... Tem gente que tá reclamando, fala... Ah, vocês sumiram. Ah, faz tempo que eu não vejo vocês. Não é nós. É o YouTube que não tá notificando. Notificando, entregando as notificações. As pessoas tem que tá... Ajudar a curtir. Pra entregar ou compartilhar. Clicar no sininho. É, clicar no sininho, se já foi escrito, às vezes não tá coisando. Se o sininho estiver ativo, dá lá uma mexida nele, desativa, ativa de novo. Porque nós colocamos vídeo praticamente direto, né? Aí, às vezes tem algum seguidor que fala... Ah, faz tempo que eu não vi os vídeos de vocês, sumiu. Mas não sumiu, não. Nós estamos colocando vídeo direto. Continua o nosso trabalho aqui. Mostra a pedra pra vocês. Aí, como que tem bastante quartos, gente. Olha. Tá vendo? Lá sim, a gente olha esse peladão aqui. Mas não é o Arnaldão, não, peladão. Esse aqui é um... Parece um... Um... Uma gila mais mole que... Por causa da chuva, ela derreteu aqui. Aí aparecem essas pedras aí. A gente... Tem que olhar, passar o olho. Li num livro de uma história de diamante. O maior diamante da história encontrado... O Colina foi encontrado assim, sabia? Tinha um barranco assim, o cara ia passando... Tinha um barranco... Tinha um barranco... Tinha um barranco... E viu... Aquele brilho lá no barranco. Foi lá, pegou, né? E ele acreditou. Pensou que era quartos. Depois levou pra análise, fizeram o teste e era diamante. O maior diamante já encontrado na história da... A colina. Foi cortado, disse que, se não me engano... Dezenove peças. Tudo peça grande. E algumas pequenas. Não, foi feito... Uma grandona e outras... Pedras... Menores. Diamante, hoje em dia, é muito difícil a pessoa encontrar. Porque tanto de gente já garimpou, já passou. Pesquisadores, olhando as... As regiões, né? Mas sempre tem alguma coisa pra trás. Alguém acaba... Esquecendo algum pedacinho de alguma coisa pra trás. Mas procura mais a pedrinha gemas pra lapidar. O que der pra lapidar, pra nós serve. Mas trabalha nela e mostra pra vocês. O que é feito. Quartos. Brilhando. Parece um topaziozinho. Mas não é não. Olha as geminhas. Bastante pedrinha bonita. Capaz de ter... Alguns outros minerais por aqui também. Além desses quartos. Por isso que eu tava passando o testador de... Detector, né? Aí o que que eu achei. Vou mostrar aqui o que que eu achei. Detectora. Detectora. Vamos ver o que que eu achei. Nossa, tá difícil achar o ouro aqui. Ó. O que que eu achei hoje. Detectora de metal. Pode ver que essa chave, ela não é... Ela não é... Ela é amarelinha aqui, ó. Vai que a chave é de ouro, né? Ó. Ó. Barulhinho gostoso. Parece barulho de ouro. Barulho de ouro. Olha ali. Ela é amarela aqui, ó. Ela é de outro... É. De outro metal. E tá debaixo de uma pedrona de quartos. Tive que cavar um monte até chegar nela ali, ó. Amarelinha aqui, ó. De repente dá pra derreter e fazer um anel, né? Aí achei isso aqui também. Isso aqui é chumbo de roda de carro. Mas já são metais preciosos. Chumbo. Esse aqui eu acho que, se não me engano, é aquele... Que eles usam lá no relógio de água, aquele... Bronze, né? Eu acho que é. O barulho tá diferente, não é? Metal de... Lata, né? Mas nós vamos até outro dia. Vou mostrar pra vocês. Agora já tô aqui e vou ali no meio do mato. Nossa, ele já tá cagando de medo aqui. Com medo da onça pular, né? Ó, um buracão aqui. Olha que vai dar de ir lá, não. Não moronou. Ixi, tá tão animado pra ir lá. Tem que voltar por lá, então. Lá não é. Lá não é com as pedras lá, olha lá. Tem que olhar lá. Tem pedra ali, ó. Tem uma estradinha, parece que por ali, não tá isso. Por onde a gente vai nela? Pensei que passava aqui, mas aqui tem um buraco. Tem que passar por debaixo do mato, que a dona assim não passa. Tá meio que por baixo tá mais fácil. Bora andar. Bora caminhar. Espera aí que você parece que tá com medo, tá agarrado no meu calcanhar. Tá vendo alguma coisa aí? Não me fala. Não tá usando o buraco. Também não. Passar por aqui mesmo. Não. Tem muito. Perigo, não. Opa, não empurra não. Deixa eu mostrar pra vocês aqui e já finalizar. Cliquei as pedras que estavam vendo de lá. Outra parede. De rocha. Diferente. Ó. Quartos aqui, com quartos fumê. Tamanho. Aí, ó. Quase deu uma gema, hein. Ó. Fumesão. Aqui dentro acho que tem gema, hein. Pedra boa pra cortar, pra lapidar aqui. Aí. Viu? Por isso que é bom olhar. Quando você vê umas pedras assim, de longe. É bom sempre olhar de perto pra ver o que que... Conta aí embaixo tem essas rochas aqui. Aqui outro pedaço de quartos. Por isso que eu tô desconfiado que dá pra passar o detector nesse lugar de quartos aí. Tá vendo? Tudo daqui mesmo. Nativo da região. Por enquanto é só isso aí, gente. Deixa eu ver se esse fumeio aqui tem gema aqui. Fumei. Vou jogar água nele pra ver se tem gema. E nós já encerra aqui esse vídeo. Calma aí. Tô sozinho dando a circulação lá atrás. Só aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisinha nessa pedra aqui. Se tiver, nós já vem. Joga água assim, fica fácil de ver se tem alguma coisa dentro dela. Tô conseguindo bem, mamãe. Vai lá mais. Isso aqui não deu gema, não. Fumei, mas não é gema, não. Tá isso aí, gente. Valeu. Depois na volta. Bora. Volta pra trás.